E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro e Está Jair Diretamente do bairro Espinheiro É isso aí, do bairro Espinheiro E eu vou até ali no cemitério do bairro Espinheiro, aqui onde a gente está Pra mostrar pra vocês, valeu? Já dizendo a vocês, se inscreve no canal, deixa o like Edson Carneiro e Está Jair, junto e misturado Tô de bicicleta, mas a bicicleta não tá valendo nada E vamos embora, isso aqui é uma escola Do bairro Espinheiro, aqui Isso aqui é uma escola É um bairro bom de morar, tá? Olha aí, ó As casinhas do bairro Espinheiro Tem essa embrieta de Deus Aqui, ó E vamos junto A gravação hoje tá em 4K Qualquer coisa, se a sua imagem estiver bufenta Na televisão Aí você vai ali na configuração do YouTube Bota lá 1800 A imagem fica limpa, limpa Bem bonita Aí você vai ver as imagens bem com qualidade Tá bom? Sempre tem um engraçadinho no meio Quando eu ver um vídeo Aqui é uma creche, ó Ali, ó Uma creche, casinha de madeira Aqui, ó Estamos na rua Fermín Vieira Cordeiros Bairro Espinheiro Itajaí, Santa Catarina Mostrando pra vocês As imagens em 4K Vamos até o cemitério ali Daqui do bairro Do Cordeiro Do Espinheiro, né pessoal? Vamos juntos e misturados Vamos fazer uma visita ali Esse é um lugar bonzinho de morar, tá? Espinheiro é show de bola de morar Mas tem lugar aqui que dá alagamento Mas essa parte aqui não, tá? É mais no final dele No bairro Que dá alagamento Mas esse aqui não Essa parte aqui não Daqui a gente Quando chegar ali A gente já vai ver o cemitério Olha aí, dá pra ver o cemitério Tá vendo? Eu vou dar uma paradinha ali Olha aí Olha aí Esses lugares bem bonitos, né? Verde, né? Lugar bem sossegado aqui mesmo Né, Nó? Ali é o cemitério ali, ó Olha o cemitério aqui do bairro Espinheiro Fazendo filmagem pra vocês E é a vida A vida é assim, ó Será que tá fechado o portão? E eu não preciso nem uns cadeados Da bicicleta Mas tem gente ali Limpando o estúmulo Mas eu vou deixar a bicicleta ali mesmo Vou visitar algum estúmulo aqui Tem familiar meu aqui também Sepultado aqui Mas eu vou entrar aqui Pra quem não sabe A gente tem que pedir licença Quando entra no cemitério, né, cara? Não todo mundo sabe disso Mas a gente tem que pedir licença Quando a gente entra em qualquer um cemitério E a vida É assim Aqui tem dono, né? Vamos pedindo licença Olha aqui, ó A moça bonita aqui, ó Dia 4 do 11 de 1989 Morreu dia 1 do 3 de 2017 Nova, né, pessoal? Quem curte a vida, viu, pessoal? Tem até um vascaína aqui também, ó Um senhorzinho É a vida, viu? Aproveita a vida Tem gente que não aproveita, não, né? Só quer saber de confusão, nada Olha aí, ó Esse é o cemitério do bairro Esquinheiro Tem outro aqui também, ó 24 do 9 de 1958 Morreu dia 19 do 7 de 2023 É a vida E tamo junto Vou deixar a bicicleta aqui Aqui tá perto onde eu Eu vejo quem Chega e quem não chega, né? Tô vendo ali que teve um sepultamento ali Mas eu não Sepultamento novo Eu não vou mostrar, não Vou deixar aqui Pra não atrapalhar Eles tão fazendo limpeza aqui No cemitério E teve um sepultamento novo ali, ó Mas eu não vou mostrar, não Eu vou chegar ali Até ali perto Mas não Vou mostrar foto, não, tá? As flores ainda tão Se foi ontem Ou foi Tá novo, né? Sepultamento Tá vendo? Tamo junto E misturado Tem até uns mosquitinhos aqui, ó Que é do corpo, né? Começa a entrar Num estado de decomposição Aí fica assim E Vamos Aqui mostrando pra vocês Essa parte é mais nova Do cemitério, tá? Do Esquinheiro Aqui da cidade de Itajari Aqui é onde a gente Reflete Reflete a vida Reflete tudo que Passamos na vida Muitos sonhos Muitas Desilusões Muita Vontade de viver E não deu Né? Muito Objetivo na vida E não Não teve como Conseguir Seguir em frente E tem muitos Sonhos aqui Desilusões Aqui dentro Do cemitério, né? E tamo junto Vamos lá Boa tarde, moça Boa tarde É isso aí Dando uma limpadinha, né? É Tem gente que só vem Depois que morre E não vem mais, né? Não vem mais Tem que dar uma girada É Aí eu tô fazendo um vídeo Aqui mostrando o pessoal Pra refletir a vida O que é O que é o ser humano Tem muita gente aqui Que sonhou Do futuro pra frente Sonhou Desilusões É Teve dinheiro Teve ganância De Ganância de Se eu ganhar vida E ficou tudo por aqui, né? E é nossa vida Aqui tá Né? Um exemplo de amor Posso mostrar ou não? Pode, pode É no YouTube Que eu peço liberação, né? Né? Não, eles faleceram no Covid Os dois Os dois no Covid Quer dizer, ela não está aqui Ela é uma dasa, né? É Sete dias de diferença É a sua mãe? Minha mãe e meu pai Aqui, tudo aqui Isso lá, minha irmã Alá, sua irmã Olha aí, pessoal Tá vendo? Os dois agora estão juntos No reino do céu E é a vida, tá vendo? E a filha junto Acompanhada E ali é a filha do casal E estamos aqui registrando pra vocês Pra ver o que é a vida A ganância de Tem gente que tem ganância Morda um pedaço de terra Morda um dinheiro E fica assim, matando Morda isso, né? E o destino da gente é aqui, ó Tá vendo? Eu fiz Eu fazia o bem pros outros Eu ia ser honesto É Mas tem Mas tem ser humano Que a gente faz o bem E ele Aí na hora que a gente Que é ser humano A gente erra Que a gente faz assim Eu não vou ajudar mais ninguém, né? Mas naquela hora Quando a pessoa tem um coração bom Alcadinho Não Vou fazer a minha parte E cada um faça a sua Não é isso? E Seguindo em frente Eu fiz também uma filmagem Lá em Brusque Um casal Fazia 60 anos Ele fazia A mulher, né? Ela morreu de mal de Pax Essas coisas assim E ele vem todo dia No cemitério de Brusque Visitar Diz que chova Faça sol Ele tá lá Ele disse Eu tenho tudo, moço Financeiramente Mas não tenho nada Ele falou pra mim, né? Perdi ela 60 anos junto Não é brincadeira? Não é isso A casa dele Ah, ele sofre todo dia lá Eu fui lá em Brusque Eu pedi Pra filmar ele Ele contou a história Não, pode filmar Filmei ele também Conversando tudo No túmulo da mulher dele Todo dia eu tô aqui Ele disse Todo dia Mas é assim mesmo Tem que seguir em frente Né? A vida é pra ser conquistada Vivida É uma passagem, né? É uma passagem A gente não tem nada Ah, eu comprei uma casa Eu comprei o carro Não é teu, não Aí é Vem outras pessoas Você comprou um terreno Fez sua casa Ali você morou Não Tô de passagem aqui Aqui eu tô alugado Um exemplo Tô alugado Morreu já Outra pessoa Que passa o filho O neto Já vai outro Vende e assim vai É a mesma coisa aqui Onde a gente tá Aqui é o lugar Que a gente sabe Que vai ficar, né? Aliás O resto é mortais, né? O lugar Só Deus sabe Não é isso? Depende que a gente Faz de bem aqui na Terra Sim, sim Mas tem um direito De arrependimento Também, né? Sim Que todo mundo Tem direito de errar E errar Errar e acertar Não sei É ser humano É ser humano É ser humano É ser humano já fala Sim Né? E assim vai Obrigadão, hein? Pra você também Tá vendo aí? A filha Vem cuidar do túmulo Do pai E da mãe Que morreu de Covid Tá vendo? Os dois juntos É a vida Que bom a gente Fazer um registro Aqui no cemitério Do Do Espinheiro Aqui da cidade De Itajaí Nem todo mundo Dá like Nem todo mundo Assiste Quando eu coloquei Já uns dois Ou três vídeos Do cemitério aqui Ninguém não Parece que o pessoal Sei lá O pessoal Pensa que Que o cemitério É um mau lugar Não, pessoal Isso aqui é o descanso Eterno aqui, ó Só Deus vai Saber qual lugar Que você vai, né? Aqui é o O resto mortais Da pessoa Tá entendendo? Isso aqui é o melhor canto Pra você refletir, ó Uma foto antiga De uma moça aqui, ó Tá entendendo? E estamos aqui Seguindo em frente Força Um dia tá ruim Um dia tá bom E assim a gente vai É a vida Você entendeu? Vida que segue Deus dá a força Pra gente Pra gente todo dia Se acordar De manhã Pedir a benção a ele Pra conseguir O que você quer O pão de cada dia E correr atrás Não é isso? E tem gente que Tem muita ingratidão ainda Se reclama Com muita besteira Você vê que tem gente Que aí tá passando fome E outras coisas mais Com uma doença Que não tem mais cura mais E se reclama, né? Que é o destino, pessoal Que é o destino da gente Isso aqui é um lugar Ó, quando eu tenho Dor de cabeça de alguma besteira Eu venho aqui Desses lugares Pra refletir O melhor canto De refletir a vida É aqui, ó Porque cada gente Que tá aqui Viveram a vida, né? Cada um viveram a vida Do jeito que quiseram, né? Um era rico Outro era pobre Outro era Alcoólico Outro era isso E todo mundo aqui Tá junto Não tem aqui Rico, pobre Ah, não vou me ficar Com fulano de tal Porque é rico Ah, eu vou ficar Com fulano de tal ali Porque é pobre Não quero ficar perto de ninguém Tem isso, não Aqui o cemitério Aqui é todo mundo junto Aqui ninguém tem escolhe, não Né? Não é isso? Aqui não tem divisão, não A divisão é todo mundo aqui junto Mas é isso, pessoal Eu peço a vocês Que se inscrevam Deixem o like Deixem o teu comentário É muito importante Você deixar seu comentário Saber Me perguntar aqui O cemitério aqui Fica no bairro Espinheiro O nome do mesmo Cemitério é Espinheiro Do bairro Espinheiro Da cidade de Itajaí Santa Catarina, tá? E estamos aqui Mostrando pra vocês Esse cemitério Já dizendo a vocês Deixando o like Que é muito importante Aqui é a nossa passagem A passagem Que não volta mais Isso aqui é o descanso eterno, né? Ah, teve um aqui também Que foi enterrado agora há pouco Eu tô vendo aqui, ó Tá vendo? Não, é... Deixa eu ver Não Voltaram outro aqui, ó Mas é a vida Tá entendendo? E estamos fazendo filmagem Pra vocês aqui Tem gente que não entende Tem outros que não gostam Que a gente faça filmagem Mas a gente faz A homenagem Pro pessoal Que tá aqui, cara Um ente querido De alguém Tá aqui de Itajaí mesmo Pra ver como é que tá O cemitério Como é que tá aqui O lugar É a vida Isso aqui, pessoal A vida não acaba não, tá? Acaba a carne Mas o espírito não Tá bom? Dizendo pra vocês Que sempre Antes de fazer qualquer coisa Reflita Pra viver, pessoal Viva Viva intensamente Viva intensamente Se puder Tá com dinheirinho Pra comer uma coisa melhor Compra Amanhã Só pertence a Deus Tu não vai saber Tá bom? O canal Edson Carneiro Itajaí Não filma só Itajaí A cidade de Itajaí Não Filma outras coisas aqui Que é mesmo cemitério E várias coisas Tá bom? Que é importante A gente É cultural É um canal cultural Que é a mostra de tudo Tá entendendo? E estamos aqui Nessa cidade De Itajaí Tem outro cemitério aqui também Que é o cemitério da fazenda Aqui de Itajaí Mas esse aqui É o cemitério do Espinheiro Várias gentes conhecem Esse cemitério aqui Do bairro Espinheiro Valeu, pessoal Já dizendo a vocês Que deixa o like Edson Carneiro Itajaí Muito obrigado A todos que estão se inscrevendo Graças a vocês Estou chegando Aos 6 mil inscritos Se Deus quiser Fico feliz Se gostar Desse vídeo Deixa o comentário teu aí Deixa o teu like E a gente vamos seguindo junto E misturado Rumo a 6 mil inscritos Esse aqui Olha aqui Daqui uns dias Vai ter a gente aqui Enterrado Já tem um já, né? Estou vendo a foto De uma moça ali E Vamos viver aí Intensamente, pessoal Vamos viver intensamente Que a vida é uma só Valeu? Já se inscreve no canal Deixa o like Edson Carneiro Itajaí Junto e misturado Ativa o sininho Para quando eu colocar um vídeo Vocês Saber que eu coloquei um vídeo E o YouTube distribuir para vocês Porque não adianta se inscrever E não ativar o sininho Ativa o sininho Porque na hora Ali tem o nome ali O sininho ali Aí você diz assim Ativa todos Aí quando ativar todos Aí Na hora que ativar ali Qualquer hora Que eu colocar vídeo no canal Já vai chegar para você Aí no seu celular Na sua televisão No seu notebook E Ativa o sininho E depois deixa aquele like Muito básico E deixa teu comentário aí Para ajudar o canal A crescer mais Ativando o sininho E deixando o like Valeu? Se inscreve no canal Edson Carneiro Itajaí Junto e misturado com vocês Aqui no cemitério do Espinheiro E deixando o sininho 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 Obrigado.